Lembro A gente foi conhecer Barra Mares no Rio de Janeiro Eu, Danilo, Bolota, Enxovas, Edu E aí a gente tá com Carlos Noia, os gêmeos Bambu Bambita e Bambu, mas eles não tão mais na cena Eles eram freestylers E a gente chegou lá na pista E aí a gente tava lá em Barra Mares e tal Pô, levamos um radinho, né, tocando The Police The Police, esses punks, policia, esses punks, policia Os caras ouvindo o Manetwork e achando ruim o The Police Tudo bem, né Dá uns 5 minutos, eu nunca mais esqueço o nome do cara Carlos, o administrador do Barra Mares Os senhores têm que sair daqui Aqui não é pra vocês, vocês estão fazendo bagunça E pá, 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 só sei que escorraçou a gente E os cariocas todos ali na grade Eu olhei um por um Tava Chacrinha, Uruba, Edinho Cezinha Até o Come deve estar ali Vendo aquela cena Beleza Inaugurou o Wave Cat São Bernardo do Campo Todo mundo queria ver a pista, né Só pra você ter uma ideia O Rio Sul é uma homenagem feita ao Wave Cat Porque é o mesmo bowl Só pra você ter uma ideia Como esse bowl seria contemporâneo No dia de hoje Seriam os melhores E a gente andava numa pista dessa E a evolução em São Paulo Tava absurda Por causa dessa pista Que era em São Bernardo do Campo E eles apareceram lá Eles apareceram lá E botaram equipamento Pá Quando eles foram botar o tail Eu falei Aonde vocês vão? Qual é? Qual é? Qual é o que? A gente vem andar aqui Não sei o que Não vai andar mesmo Vocês expulsaram a gente De Barra Mares, cara Apesar que em Barra Mares a gente tinha andado Aí Aquela bate-boca, bate-boca Seu Jura chegou Falou Jorginho, o que tá acontecendo? Seu Jura Esses cariocas expulsaram a gente de lá A gente não andou Aí não sei se foi o Chacrinha Ou quem tava lá Não lembro quem tava lá Não sei se era o Neiva Não era o Neiva Mas eu não sei Só sei que eles não andaram Seu Jura É Então ninguém vai andar aqui não O dono da pista falando Ninguém vai andar aqui E não andaram Eles foram pra Wave Park A Wave Park já tava em ruínas Eles foram andar na Wave Park E foram embora pro Rio Essa história eu contei na mesa Primeira vez que eu fiz o Lendas de Skate Em 99 em Guará O Edinho tava na mesa E eu contei essa história Outro dia o Eder de Campinas falou Porque o Edinho tá morando lá em Campinas O Eder falou Mano, teve um cara que não dormiu Ontem à noite Por causa daquela história Falei, que história? É, que vocês foram expulsos de Barra Mares Falei, é A gente foi expulso Aí o Edinho falou Edinho, conta pra ele o que aconteceu Puta, coisa, nada a ver, cara A gente também era convidado E tinha que ficar quietinho A gente não podia falar nada Senão o administrador Se não o administrador Tacava a gente pra fora também Falei, sério? Sério? Porra Tu fudeu os caras lá em São Paulo? Falei, nem Dente Já foi Já foi Cara, a gente pegou o pesado, cara E aí Tinha Você Mas Descubra E aí Tu fudeu os caras lá em São Paulo? Obrigado.